Pessoal, hoje eu estou no Jardim Santo Elias, na comunidade do Jardim Santo Elias, em Pirituba, região oeste da capital. Aqui, centenas e centenas de trabalhadores consolidaram o sonho da casa própria. Porém, a Prefeitura de São Paulo, até agora, não realizou a regularização fundiária de cada lote. Isso se repete em várias regiões de São Paulo. Nós vamos brigar pela regularização fundiária das comunidades em São Paulo. Edson Domingues, sempre na luta!